E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Zero bala vaqueiro? Mais um videozinho com o Matuto Motovlog Você que está chegando agora no canal, vai se inscrevendo aí, deixando teu like e compartilha, beleza? Se quiser ver futuros vídeos, o meu dia a dia, onde eu estou, onde é que eu não estou Vai lá no meu Instagram, matutomotovlog.yt Então hoje chegou o grande dia, espera aí que eu estou cansado, tem gordo, câncer pra caralho Então hoje tem a participação de Tom Miller, esse conversa pra caralho, Tom Miller, Arthur Buarque Galeroso E Lucas Motovlog, eu esqueci, eu esqueci, Arthur já sabe que eu esqueço Então é o seguinte, esse video aqui é a conquista dos meus 4K Muito obrigado a cada um de vocês aí, entendeu? Que é novo no canal, tá chegando aí, então Então vamos lá, vamos invadir agora Vamos invadir agora um sítio Galeroso já foi embora Já foi embora? Não espera nem o cara gravar, tá ligado? Aqui as bombinhas aqui, mas a gente começa agora o Rojão Voltamos, tá ligado? Aí vamos procurar agora um sítio aqui Onde é que tem? Tá eu, Galeroso, aqui na moto Tá Tom, tá Lucas ali Hoje eu vim garupa hoje, tá ligado? Então, vamos lá, velho Vamos lá, tô muito tempo aqui, tá ligado? Muita gente me pediu esse vídeo aí Essa voa aqui, vamos ver onde tem o sítiozinho Aqui por ali também Tá aqui a bomba aqui, ó Eu tô nem aí, velho Olha que massa aqui E aí E aqui é massa, vai aqui é varão Aí, ó Tem essa aqui, tá ligado? Tem essa aqui, ó Com um ruzinho ali, pá Tem essa aqui, ó Esse tem cavalo e tudo aí, ó Tem gente ali, tá ligado? Tem gente pra caramba ali, velho Tá ali Então é isso aí, galera Antes de Se eu assistir esse vídeo aí Vai deixando teu like aí Mete dedo no like aí, beleza? Compartilha E é nóis Zero bala, vaqueiro E vamos que vamos Então, sempre lembrando, beleza? Chegando Chegando E aí? É isso aqui, é? Aqui, é? Aqui mesmo? Isso aqui? Não é pra frente lá, não? Pra lá, tem não? Pra lá? Vê se lá pra lá tem Aqui é o que aqui? Ó, tem isso aqui, ó Lá, idoso Isso aqui Tem aqui, ó Isso aqui também Ou isso aqui, isso aqui também Poxa, essa saída aqui, ó Essa saída, velho Essa saída aqui Tem o lado idoso Mas isso aqui não dá não É, baixa não Aquele que não tem os cavalos, né? Agora tem gente lá, tá ligado Gente lá, só se a gente for por trás, porra Dá pra trás Mas tem gente mais frente Oxe, bora arrodear, velho Um canto, porra É sítio Bora, bora Foda-se Então, bora simbora simbora aí A gente vem tão longe pra cá, mas nós vamos embora A gente vem tão longe pra cá, mano É Aí a gente tá É bom se sítio Então galera, então vamos lá, ó Se você quiser ver outro vídeo desse de invasão, entendeu? Acho que é complicado de fazer tudinho Vai se inscrevendo aí, beleza? Deixando teu like aí Compartilha Então a gente tá um tempo aqui já parado, tá ligado? E a gente vai deixar A gente decidiu deixar a moto aqui Porque a gente vai tentar entrar em algum lugar de acesso Sei lá, vai por trás Tá ligado? Deturmata o cara que for, mas quem não vai invadir isso aí É tipo uma fazenda Mas a gente vai, beleza? Então a gente vai deixar a moto aqui Porque qualquer coisa não der certo, entendeu galera? A gente vai pegar a moto aqui e vaza Mas vamos ver aqui o que vai dar O que vai ser o seguinte Eu já tô aqui Tá ligado? Aí eu tô aqui Meu amigo, você viu o seguinte Isso aqui, fodeu vai Vamos embora Não sei nem como é que falar É porque sei lá, ó Matou, tá a miséria Tu sabe por que tu é um A gente saiu aqui É, não tem nem como entrar nesse patão aí não, tá ligado? Dá não E aí vamos logo, porque eu tô aqui no meio do caralho Vai fazer, faz essa porra logo e pronto Dá não, dá não Vamos ver por ali não? Se o bagulho que a gente vai dar Se a gente entrar aqui não, você não vai dar essa Mas tem que entrar aqui não, não, pô É Agora deixa eu ligar se tiver alguém aí Não tá não, viu, ó Não tem nem pouca quando vai lá Deixa que você tá entrar por aqui, por aqui E se tiver E aí tem gente lá na frente, lá tem um cara vir lá na frente, ó E aí tem um cara vir lá na frente, lá na frente, ó Eita, cara Então vamos logo, vamos logo Vamos logo, vamos logo Vai logo, tem um cara ali, um cara ali, vai Ele voltou, ele voltou, ele não viu não, bora, bora, pô, bora Passa, passa alto Vai tsunami, Zé, para de rir, Zé Pula, Marcelo, pula, gordo Eita, porra Baixa, baixa, baixa Olha o capacete Vai, 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 eu vou passar, eu sou mais gordo Pula, eu passo e te ajudo É foda, vai ficar burrindo aqui, é foda, bora Bora, bora Vai, volta, cara aí Vai, vai Vai tomar no couro, mas senão o que? Se só ela abaixa a cara dos outros aí, ó Desvegar, Matu, vai, toma, calma Rapaz, eu sou vaqueiro, vai ver se vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não sei, não vai, 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 vai Duvido Eita, porra Tem cachorro aqui não. Tem cachorro, cachorro. É não, porra, é doido, é caralho. Fala baixo aí, caralho. Faz bom bem aqui, tem jambos aqui, ó. Tem jambos. Eu vou comer jambos. Vou roubar um jambosinho, né, velho? Vem, vamos logo, acabou de porra. Esse é jambos, esse é jambos, nunca vi esse jambos não, bora, caralho, ele tá vindo as coisas dos outros aqui, ele tá falando aí. É tipo uma vaquejada aqui, não é tipo não, é uma vaquejada. E aqui tem alguém não? Tem alguém não, tem alguém não. Tem uns caras lá na frente, tá ligado? É uma vaquejada. Não vai dar esse mato ali, não é tipo não, bora. Bora, bora. Pula. Mentira. Mentira. Corre, não, corre, não. E aí, boli. Dá pra entrar só por aqui? Dá pra entrar só por aqui? Ah, não sei. Tá longe, tô com a gente não. Eu tô com medo. E o cachorro, meu, que ele vai descebora. Rapaz, inato. O cachorro tá ali. Como é que tá feito? Vamos por aqui assim? Tem um monte de gente tá na frente, tá ligado? Porque é vocês, se a gente conseguir chegar naquela entrada ali, ó, a gente consegue ir por trás. Bora pular aqui, então, pô. Não vai ter por lá dali, não. Vou chão pular aqui, pô. Pular aqui, não, aqui, não. Tipo. Peraí, derrubar a miséria. Eita miséria, véi. Bora, febre que isso. Caralho, vocês são foda, né, véi? Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, miséria. Eita, caralho. Eita, caralho, caralho. Eita, caralho, caralho. Eita, vamos por aqui, vamos por aqui, de turmato aqui, ó. De turmato, de turmato, vem, vem, vem. Vem pro de turmato, caralho. Abre lá por cima, lá por cima. Tá aqui no abril não, miséria. Vou lá por cima, mas tá aqui. Ah, não, calma. Vamos por aqui. Vem por aí, tá aqui, né, morado. Tá aqui, caralho. Tá brincado, caralho. Ainda dá pra se atratir, gente, de tabaco. Vem que merda, tá vendo você? Ai, galera. Hã? Como se pôr é moci pó, viado. Bora, bora, bora. Que matagal do caralho, velho. Isso é vagem, tá ligado? Isso é chamado de vagem. Aqueles que me deram uma queda do caralho, velho. E empurrou, pô. E empurrou, pô. E vamos, os cachorros chamam alguém, a atenção de alguém, tá ligado? Vamos tentar logo. Bora, bora, bora. Cadê a bomba, cadê a bomba? Tá aqui, hein. Ah, cobra, ah, cobra. É não, misé, tá doida? Toma, toma. Ei, quem que tá acabando, o pequenininho? Soltou a bomba, tá ligado? Daqui a pouco ela é pequenininha. A pequenininha tá ligada não. Vai soltar a ligada, miséria, ela é só. Vai soltar aí, hein? Ei, ele soltar a bomba. Soltar a bomba ali, ó. Vita, cara. A pequenininha. Soltar a bomba, tá ligado. Soltar a bomba, tá ligada, cara. Vai soltar a bomba. um bicho doido do caralho não deve saber como é que ela que o lugar um valeu olan o aliquí pra você aqui só pilaubese em mim é não bom foi dessa sim foi não tem um pessoal lá na frente tem um pessoal tem um pessoal tem um pessoal lá na frente pra gente te ver mas ta muito longe foi embora pra lá corre corre olha ele corre olha onde anda vai por aqui mesmo pera ai pera ai Lucas que bom bagulho eu também eu solto eu solto eu solto eu solto essa forma ai aqui é matuta eu quero que to no cu vai 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 e tem os coroas sentado ali tá ligado vai vai soltar a bomba aqui é vai 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 Eita caralho E esse pessoal ai na frente ai caralho Tô pirrado Joga rápido Joga rápido Matuto Joga rápido Eita caralho Ele tá gravando Eu não lhe deu A roda 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 A roda miserã Nossa era ai porra A rabia tá ali porra A vira ali Essa brincadeira É só uma brincadeira É só uma brincadeira Eita caralho É só brincadeira, mano É só brincadeira, pô Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Direto, direto Bora 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 Obrigado.